Você já pensou em chegar Numa voa aos 40 Por que você não tenta Por que não experimenta Você quer dançar ao som do sol Dos anos 60 Então por que não reinventa Por que não experimenta Não tenha medo da loucura Do escuro da solidão Nem do elefante branco na contramão Se o mundo dá tanta volta Não há tempo de olhar pra trás Repetindo os velhos erros Dos nossos pais As vezes a vida voa As vezes falenta E as vezes arrebenta Por que não experimenta E tudo que a gente não fez E agora lamenta Por que você não tenta Por que não experimenta Não tenha medo da loucura Do escuro da solidão E nem do elefante branco na contramão E se o mundo dá tanta volta Não há tempo de olhar pra trás Repetindo os velhos erros Dos nossos pais Que descansem em paz Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau.